Você é um cara que lida com atleta, lida com pessoas, lida com performance. O que é que faz as pessoas não conseguirem atingir a melhor performance que elas podem? Naturalmente já poderiam. Eu acredito que são alguns fatores, eu vou te falar pelo menos uns quatro. Prepotência. Tipo, eu já sei isso aí, eu não preciso disso. Presunção. Isso não é importante. Interessante, né? Até já sabia. Já sabia. De novo isso, eu já te ouvi. Ah, mas putz, não tem nada novo aí pra mim, né? Ignorância. E aí é uma pessoa que realmente nem sabe que não sabe. É. Ela desconhece. É o nível mais elementar. Mais elementar. O que que é performance? O que que é pra mim? Mas eu posso? Existe isso. Existe isso, né? E a última, eu boto sempre por último assim. que eu acho que é a mais problemática de todas. Que é a irresponsabilidade. Que é a pessoa que sabe que tem que fazer, mas mesmo assim ela não faz. E aí... Você sabe que irresponsabilidade também é orgulho, né? O cara tá só fazendo besteira. E como se aquilo ele não fosse colher o fruto daquela merda. Isso é orgulho. Não, eu sou tão bom, mas tão bom que eu posso fazer qualquer besteira ao longo da vida. Eu posso comer pudim todos os dias, tomar refrigerante o dia inteiro, ficar nas séries. Fazendo merda de forma irresponsável e isso não vai cair sobre a minha vida. Orgulho. O cara acha que tá imune às plantações que ele faz na vida dele. Orgulho. Cara, vai cair na tua vida. Vai dar mal. E você vai pagar o preço. Me aguarde. É. As pessoas, ao fazerem isso, ou ao deixarem de fazer, elas não vivem a alta performance, né? Elas não vivem o resultado. E o que que é alta performance? Ai, Jô, por que você fala tanto esse negócio, cara? Pra que ter alta performance? Cara, eu já fui condenado por isso. É, pra que? Pra que ter metas e objetivos na vida? Pra que ter alta performance? Pra que grandes resultados? Você fica colocando que as pessoas têm que ter performance, têm que ter resultados na vida. Têm que ter metas e objetivos. Como é que eu argumento com uma pessoa dessa? Vai lá, me ajuda. Como é que eu argumento com uma pessoa dessa? Hoje eu respondo assim. Eu te falo hoje, porque se amanhã eu tiver uma resposta melhor, eu vou mudar. Hoje eu falo assim. A alta performance, ela não é o fim de nada, mas ela é o meio de tudo. A alta performance, ela vai te dar mais daquilo que você valoriza. O que que você valoriza? Tempo. A alta performance vai te dar mais. O que você valoriza? Saúde. A alta performance vai te dar mais. O que você valoriza? Dinheiro. Ó, top. A alta performance vai te dar mais. Porque quem performa mais, a gente não tá falando sobre trabalhar mais horas, e sim trabalhar mais eficientemente, de maneira eficaz, de maneira eficiente. Menos tempo, menos recursos, mais resultados. Pô, quem é que não quer um profissional de alta performance? Assim, você tem um monte de funcionário. Você quer um profissional de alta performance? Aliás, você quer um profissional até na média. Se a média for alta, uau, pô, a média aqui é nove. Eu quero esse cara, eu quero esse cara aqui. Eu quero esse cara de maneira consistente. E tem um problema também. O problema de muitas pessoas é a falta de consistência. Então, por exemplo, minha esposa não me apoia, meu marido não me apoia. Isso, eu sinto demais. Meu marido não me apoia. Minha família não me apoia. Pô, e aí é sempre num tom vitimista, né? É. O tom é vitimista. Que justifica não ter resultados. Eu não tenho resultados porque meu marido não me apoia. Porque minha família não me apoia. É. O que eles estão te dizendo é uma outra coisa. Eles estão te dizendo assim, cara, você não tem consistência. É. A minha falta de apoio é pela ausência de consistência. Um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa. Um dia você cria um plano. Antes desse plano se consolidar, você não estressa o plano antes de desistir dele. Você nem deu tempo de ele amadurecer. Você já sai, você já pula, você já muda. Então, essa inconsistência que as pessoas sofrem. É claro. Ela fala, cara, meu. Aí vem aquelas frases. Para de inventar moda. Você só inventa moda. Você começa uma coisa e não termina. E aquilo irrita. Então, as pessoas, elas não conseguem se entender. E vai perdendo a credibilidade. Perde. Como não perderia? Como não perderia a credibilidade? Como é que o marido vai acreditar numa esposa? Uma esposa vai acreditar num marido que começa e não para. Que começa e não gera resultados. Não se aprofunda. Não tem disposição de enfrentar os desafios. Não tem gana, garra para enfrentar os desafios. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, uma mulher. E aí ela falou assim... Eu perguntei para ela assim, né? Como é que você estuda? Ela, eu sempre vou buscar estudo quando eu estou com dúvida de alguma coisa. Eu falei, mas aí você perde a oportunidade de descobrir ponto cego. Porque se você só vai atrás de uma coisa quando você percebe que precisa daquela coisa... É igual só ir atrás de Deus quando o negócio ferra. Quando o negócio fica feio para você. E como é que é para você, Joel? Não, para mim o estudo é um ofício sagrado. Sacrifício. Eu estudo o tempo inteiro. Consistentemente. Consistentemente. Porque ao estudar, de repente, o copo d'água, eu descubro que tem um fone de ouvido. E que o fone de ouvido tem um celular. Nossa, tem isso, isso existe. É um ponto cego. Porque o ponto cego é uma coisa que a gente não sabe, mas que ela existe. Não é uma coisa que não existe. É como se fossem chaves e motores que estão à tua disposição e você não sabe que tem aquela chave. Exatamente. Imagina, você tem um carro e tem um motorzão aqui, tem outro motor, tem outro motor. Você só não sabe que aquele é motor. Exato. E que você poderia botar no teu carro. E não usa. Exato. Isso são os pontos cegos. Então, a gente vem em uma formação que fala assim, ah, e aí teu filho, foi bem na escola? Já acabou os estudos? Acabar os estudos é terminar o terceiro colegial. Não, a gente não... Acabar os estudos, isso é infinito. A gente nunca pode parar de estudar porque nunca é tarde para começar nada e a gente, até o último dia de vida, é possível aprender. Sempre vai ter muito para aprender. Sempre vai ter muito para aprender. Muito. Então, assim, lá em casa, por exemplo, tem duas... Algumas coisas que não existe discussão sobre alocação de recurso financeiro. Uma delas é educação. Fala de novo, fala de novo. Não existe discussão sobre alocação de recurso financeiro. Não se discute. Gente, alocação, tá? Onde ele vai colocar o dinheiro? Pode discutir sobre qualquer coisa, sobre dinheiro, onde vai botar o dinheiro na casa dele. Menos sobre preparação, capacitação, educação. Sabe por quê? Ah, vamos comprar aquele carro, agora não dá. Tudo bem. Vamos fazer aquela viagem? Tudo bem. Agora, educação é o que me traz a minha capacitação, a minha competência. E a coisa que eu mais confio em mim é no que eu sou capaz de fazer. Então, se eu perder todo o meu dinheiro, todo o meu patrimônio, todo o meu nome, toda a minha internet, todas as minhas mídias sociais, eu não preciso temer. Porque eu tenho competência. Você tem capital, tem patrimônio. Eu falo, peraí, eu levanto. Calma aí. Tá dentro de mim. Eu me capacitei. Não só tecnicamente, mas sobretudo emocionalmente. Eu tenho capacitação emocional para levantar, então eu confio na minha competência. E quanto mais eu me capacito, mais competente eu fico. Mais patrimônio você tem. Patrimônio intelectual. Só que isso também foi uma crença que há um tempão, hoje está resolvida, vamos dizer assim, mas era uma coisa que não estava. Porque as pessoas, você é assim, você é um formador de gente, você é um pescador de ser humano. E aí a pessoa vai fazer o teu método CIS, ou entra no teu programa de mentoria, ou entra lá no teu black belt. E aí você fala, isso aqui, 250 mil reais, aí a pessoa tem três perguntas, eu sempre digo para essas três perguntas sumirem. São assim, quanto custa, onde é e quando vai ser? Pega, porque aí vem, eu conheço o olhar dele, pega, anota, vamos lá. Ele vai repetir, viu? Agora é só para você ficar atento aqui, eu conheço o olhar dele quando vem um caminhão de fichas aí. Paulo, quanto custa? Aí você fala, 250 mil reais. E onde vai ser? Vai ser, sei lá, em Dubai. Quando vai ser? Dezembro. Poxa vida, não posso ir. Essas três perguntas, elas não são as perguntas mais corretas. Eu nem vou dizer que elas são erradas, tá? Para não ser leviano. Eu quero que a turma aqui reflita junto comigo. Mas as três perguntas que eu sugiro são, um, eu preciso disso? Eu preciso disso aí, desse black belt, desse programa, estou nesse momento, eu preciso. É o grupo que eu tenho que estar, vai levantar minha média. Eu vou conversar com os meus pares que têm dores similares, que têm desafios similares. É aquela galera que eu quero me conectar. Ah, é esse acesso que eu quero ter? É a proximidade com o Paulo que eu quero ter? Sim, eu preciso. Check. Esse é o primeiro check. Dois, eu confio na pessoa que vai me ensinar? Eu confio. O cara tem o êxito que eu quero ter? O cara... O cara tem o êxito, ele aplica nele, ele põe a pele em risco. Porque às vezes eu posso precisar daquilo, mas muitas pessoas pensam, pô, mas essa moça que vai me ensinar? Não. Eu confio no Paulo. Pô, eu estou aqui. Check. A terceira coisa, ele vai saber me explicar o que ele fez? Para eu conseguir aplicar em mim? Então, quais são as três perguntas? Então, se eu preciso... Olha aí, ó. Eu vou anotar. Eu preciso? Eu preciso? Eu confio? Ele sabe me explicar? Em vez de dizer quais são as três perguntas que tem que substituir? Quanto custa? Quanto? Onde vai ser? Onde? E quando vai ser? Quando? Porque se você falar para mim que eu tenho que fazer o Black Belt e vai ser no Egito, eu vou para o Egito. Ai, mas Joel, mas aí eu não tenho dinheiro. Ah, tá. Então, é o que você disse. Você é bom em saber onde você quer chegar. O como vai aparecer. Vai aparecer. A gente vai achar um como, cara. O que tem de recurso? Vamos vender alguma coisa? Vamos pagar mais vezes? Vou falar uma coisa que poucas pessoas, mas muito poucas pessoas sabem. 97, 30 anos. Fiz 30 anos em 97. Dei uma grande guinada. Puf. Foi até 97, é 2007. Estabilizado, estagnado. 2007, cresci, mas estagnado. 2007, outra. E uma das coisas que fez essa chave de 2007 que eu cresci foi eu investir 20% do que eu ganhava. Do bruto. Amigo, do bruto. E no mês que eu não tinha onde botar dinheiro, eu guardava porque eu sabia que ia aparecer um negócio. E eu viajei o Brasil e o mundo. Era 20% do que eu ganhava. Só que eu comecei a ganhar tanto, comecei a ganhar tanto, comecei a ganhar tanto que, cara, não dá mais pra gastar 20%. Sim. Aí eu reduzi pra 10, reduzi pra 5, reduzi pra 2, pra 3. Hoje eu não contabilizo mais isso. Mas era 20%. Sim. A minha esposa, ela é muito analítica, muito cartesiana. Você está exagerando. As coisas estão melhorando. Mas você está exagerando. Você é 20%. E era uma coisa meio fanática mesmo. Sim. Então, envolvendo passagem aérea. Hospedagem, material, livros, os cursos, os... Cara, o que fosse. De 2007 a 2017, eu vou te dizer que eu conheci os maiores do mundo do que eu fazia. Estive com os maiores do mundo do que eu tinha. O cara que criou coach, eu te conheci. Sim. O cara que... E conhecia sim. Daniel Goleman, o pai da inteligência. Sim. Conhecia sim. Como aluno, depois como parceiro desses caras todos. Sim. Primeiro aluno, depois parceiro. E o cara quis ser meu parceiro porque eu já tinha sido aluno. Exatamente. Exatamente. Cara, foi. E as pessoas quando pensam assim, ah, 20% é dinheiro demais. É. Se você não sabe onde você quer chegar e não está disposto a pagar o preço, é. É muito dinheiro. É. Tem uma frase de um autor que é assim, do Derek Bock. Se você acha que o conhecimento é caro, é porque você não experimentou ainda o preço da ignorância. Eu experimentei, amigo. Eu sei o que é ser ignorante. Começou no método CIS. O método CIS fez uma diferença muito grande pra mim. Eu estava com uma vida completamente disfuncional, problema dentro de casa, estava com problema financeiro. E quando eu cheguei na palestra e entrou o assunto da autorresponsabilidade, eu percebi que eu era a pessoa que precisava mudar, que era eu que estava errado. E a partir disso, eu entrei num processo de mudança, de transformação, resgatei meu casamento, resgatei meu relacionamento com os meus filhos, a parte financeira melhorou muito. Minha vida evoluiu muito nesse tempo depois do método CIS.